O PSDB e Beto Richa sempre escolheram enfrentar o PT nas urnas e sempre derrotaram a esquerda no voto. Vangoni, Leise, Osmar, Região, Curitiba sem PT deu toda a força ao Lava Jato, escolheu Bolsonaro e agora vai fazer história mais uma vez. O que nos torna diferentes é ter lado, é poder representar Curitiba nas batalhas mais importantes. Curitiba nas batalhas mais importantes.